Comando-geral-polícia lança serviço secreto ao Odibuka Tuirautor Rama Ambo, Nebemaga, continua a provoca a situação em capital dele. Comissário Faustino da Costa confirma, caso Rama Ambo, Sira Nebem, pública e mídia social na Laos, foi e acontece, mas caso Sira Nebem, acontece desde Tinankotuk, no Comando-geral-polícia continua a lançar serviço secreto, Odibuka Tuirautor Sira Nebem continua a provoca a situação, não lança informação falsa e em mídia social. Quando a força tem a boa, é a indicação e dar o acordo dele. Também não é que ele é dele, mas ele está formando, orientando para a comunidade, para ter a equipa própria, que é fim de semana, nós vamos fazer a situação, a situação, o movimento, a atividade, que é a comunidade, a comunidade, a comunidade, e a equipe lá vai dar. Comissário Faustino da Costa confirma, quando a situação atual e o município de Alcáucatá, lá o controlado no Akmataik, a foi em comando conjunto, a operação, a caso de assalto malu, e da Nebem acontece, e a Samanakotuk. A situação atual e o município de Alcáucatá, é composto o CPNTL, e a FDTL no serviço de informação síria, continuando a passar a vista no município de Alcáucatá, onde garante a segurança da comunidade síria, e a movimentação da parte leste, e a Zuvina-la-silva da RTTL.